Não importa o que irão dizer Não importa o que possam fazer Minha fé está firmada em Ti, Jesus, Salvador Tua palavra guia os meus pés Só por ela eu hei de viver Largo tudo para Te seguir Tu és tudo para mim, Senhor Tudo para mim, Senhor Terra e céus passarão Mas Tua luz permanece para sempre O mundo não vai parar Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna Não importa o que irão dizer Não importa o que possam fazer Minha fé está firmada em Ti, Jesus, Salvador Tua palavra guia os meus pés Só por ela eu hei de viver Largo tudo para Te seguir Tu és tudo para mim, Senhor Tudo para mim, Senhor Terra e céus passarão Mas Tua luz permanece para sempre O mundo não vai parar Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna Para onde eu irei? O que eu farei? Se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu irei? O que eu farei? Se só Tu tens as palavras de vida eterna? Terra e céus passarão Mas Tua luz permanece para sempre O mundo não vai parar Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna Terra e céus passarão Mas Tua luz permanece para sempre O mundo não vai parar Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna Minha fé em Cristo eu tenho a vida eterna